Olá, bem-vindos ao canal de receita da Vó Marli e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês para o café de domingo maravilhoso a rosca húngara, fatias húngara, como queiram. E antes de eu mostrar os ingredientes para vocês, eu peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações nos próximos vídeos. Vamos fazer esse pão maravilhoso, essas fatias húngara, como queiram chamar gente, é maravilhoso. Vamos lá. Iniciando primeiramente aqui, ó. Tenho 400 ml de leite aqui no jarro, morno, bem morno. Vou colocar aqui, ó, 4 colheres de açúcar, ó. Eu não vou botar tão cheia. A primeira eu já exagerei. Pronto. Vou colocar aqui também 2 colheres bem cheias de fermento de pão, fermento biológico, ó. Tem que ser o leite mornido, se colocar quente demais, vocês sabem que acaba com fermento. Aí, enquanto ele dá uma desmanchadinha aqui, ó, eu vou bater aqui na bacia, já vou mostrar para vocês. Pronto. Gente, aqui eu tenho, pode ser que vocês não vejam direito aqui, ó, mas eu tenho, ó, uma colherinha de sal, colherinha dessas pequenininhas de cafezinho, 2 colheres generosas de margarina e 3 ovo. Aí eu vou dar uma misturada neles aqui, para nós fazer essas fatias húngaras, que é maravilhosa. Vamos lá. Se vocês quiserem derreter a margarina, dá uma derretidinha, assim, pode, com certeza. Mas, como eu sou dessas, né, eu faço assim mesmo, e eu desmancho ela no muque, porque tu vai começar a amassar, ela começa a esquentar com a mão da gente, pronto. E o leite já é morno, então tá tudo certo. Não coloque mais do que 4 colheres de açúcar, porque depois vai ter a calda, que é com leite condensado, aí vai ter o coco ralado, que é doce, essas coisas, aí se colocar demais, vai ficar enjoativo. Então, coloque 4, é o suficiente para esse tipo de, para esse tanto de receita, de ingredientes. Olha aqui como desmancha já, ó, olha aqui já o fermento, ó. Tá vendo? Pronto, já podemos colocar aqui junto. Se quiserem fazer com água, pode fazer. Tô fazendo só com leite. E a farinha, você já sabe, até dar o ponto. Porque é uma massa sovada, né, depois a gente vai ter que abrir com rolo, então, ó, já vou colocar 3 colheradona aqui já para poder iniciar. Vou mexer com a colher aqui até, daqui a pouco eu já coloco as mãos na massa. Porque é assim mesmo, tem que ser a mão mesmo, mas, quando dá para mexer aqui, vamos assim. Vamos iniciar já com a mão agora, porque agora é sovar, né. A parte para sovar ela, já deu o suficiente com a colher. Se vocês quiserem também substituir a margarina pelo óleo, pode também. Coloca 100ml de óleo. Já vou colocar aqui também, porque a bacia é meio pequena, eu tenho bacias grandes, mas eu prefiro essas mais menorzinhas, assim, né. A outra é muito funda, muito... Mas essa aqui é maravilhosa, eu uso uma maioria das vezes dessa. Só sovar bem ela aqui e deixar crescer bem, ela já está no ponto, ó, nem vou estar... Enquanto ela não grudar agora, eu não vou mais colocar a farinha, porque aqui já está o ponto dela. Pronto, gente, olha. O ponto da massa é esse aqui, ó, olha. Ele não pode ficar duro demais, tá? Aí eu vou colocar a bacia em cima aqui, ó. É só sovar bem. Aí eu vou deixar crescer. Assim que tiver crescido, eu volto com vocês pra nós esticar, abrir ela e colocar o recheio, tá bom? Até já. Pronto, já vamos abrir a massa, ela já cresceu. Porque ainda ela vai crescer na forma. Ó, olha só. Tá bem crescida, ó. Olha que massa bonita que ficou. Bem bonita mesmo. Eu vou abrir numa só aqui, vamos ver. Ela é grande, é, mas eu vou tentar abrir uma vez só. Porque não tem que cortar no meio, fazer duas vezes. Eu prefiro já fazer numa vez só o rolo. Olha, ela é fácil de abrir, tá vendo? Ela não precisa ser bem fininha, bem fininha. Porque, ó, olha só que massa maravilhosa. Não arrebenta. Só eu furei com o dedão ali. Essa parte ali tá mais grossa. Vou dar mais uma viradinha aqui, daí já tá pronto. Olha só. Que riqueza. Ficou enorme. Aí, se vocês quiserem dividir em duas aí, é melhor. Eu sou exagerada mesmo. E aqui, gente, ó. Vou colocar aqui em cima. Aqui eu tenho, gente, na bacia. É, eu peguei a xícara de 200 ml. Ou quatro colheres bem cheias de açúcar. Quatro colheres bem generosas de margarina. E um pacote de coco ralado de 100 gramas, ó. Mas aí você coloca o tanto que quiser. Não quiser colocar todo ele, coloca a metade. Porque essas fatias tem que ser bem recheadas, né? Aí, se você achar que quer fazer bem assim, aí você faz aí, porque é bom. Aí não tem segredo. É misturar aqui. Eu coloquei até em cima da massa, mas a bacia tá bem limpinha, tá, gente? Não vai pensar que tá o fundo, Deus livre. Que é errado, né? Mas não vai fazer mal, não. Olha, é só formar o creminho aqui. Porque a massa é grande, por isso que eu coloquei bastante. Você reduz a metade da massa aí, faz a metade da receita. Daí dá, que não é pra pouca gente, né? Aí eu já gosto de fazer um pouco a mais, já pra ter por uns dois dias. Ó. Tá pronto, olha. Só ficou a marquinha ali. E agora, gente, é espalhado. Distribuir essa massa aqui, ó. E pronto. Ó. Soltou todinho. Agora é questão de arrumar. Também não tem segredo, porque o coco ralado, ele fica mais esfarelentinho, né? Mas não dá nada, ó. É com facilidade, dá pra abrir. Agora é enrolar. Enrolar é fácil, muito fácil. Não apertar, porque se apertar, ela vai sair pelas beiradas, tá? Porque se tu virar apertar ela aqui, ó. Ou chegando no final, apertar. Mas isso é fato. Que vai dar ruim. Um rolo gigantesco. Quase nem cabe aqui em cima da forma. E agora eu untei a forma. As formas aqui. É cortar. Não tem segredo, gente, ó. Eu vou cortar ela mais fina. Pra fazer não tão grossona, sabe? Aí, eu vou cortar ela todas aqui. Encher as formas. Deixar crescer um pouquinho. E se tu puder lembrar, coloque sempre a beiradinha pra beirada da forma aqui, ó. Ou dar uma apertadinha nela pra não abrir, tá? Porque senão, às vezes, ela abre. Também não quer dizer, né? Porque ela vai ficar ali. Mas olha só que belezinha que fica. Aí, eu vou cortar todas. Vou colocar aqui. Eu não vou pincelar com ovo. Não é necessário. Porque ela já tem bastante ingrediente. Bastante coisa. Então, não é necessário, tá? Às vezes, tem gente que gosta, mas... Eu não vou botar. Porque tem tanta coisa aqui, já. Olha. Coloquei seis aqui. Aí, eu vou deixar elas crescerem. Vou pegar mais uma forma. E... Quando elas crescerem e assar... Eu não vou mostrar. Porque agora eu vou voltar somente com elas assadas. Pra mim poder colocar a calda. E finalizar ela com coco. É isso, gente. Eu vou fazer ela terminar elas aqui. Aí, quando tiver assada, eu volto com vocês, tá bom? Até já. Deixa o joinha aí pra nós. É isso, gente. Tirei uma forma. Assou uma ainda. As outras duas estão lá pra assar. E eu vou mostrar pra vocês o resultado maravilhoso. Porque demora, né? Até que assa. Vai uma e uma forma no forno. E o resultado da nossa rosquinha húngara. Ou fatia húngara. É esse. Olha só. Olha como ficaram bonitas. Lindo. Estão bem quentinhas. Aí, gente. Até tô com o leite condensado aqui. Até vou mostrar pra vocês. Até abrir já tudo. Mas eu não vou usar o leite condensado. Eu vou colocar somente e molhar. Porque tem que molhar. Senão não é a rosca húngara. A fatia húngara. Eu vou só jogar um pouco de leite em cima. Porque tem que ser nele quente, né? Aí eu vou jogar um pouquinho de leite em cima. Pra ela ficar bem úmida. E o coco ralado somente. Porque já tem doce. Já tem a gordura da margarina. Essas coisas. Então eu vou jogar somente o leite sem açúcar, sem nada. E é isso aqui, ó. E aí o coco ralado, né? Que não pode faltar. Aí você coloca aí o tanto que você quer. Quer colocar leite condensado só em cima. Sem o leite. Pode pôr. Mas eu é isso aqui, ó. Olha que lindas. Aí eu vou tirar uma aqui pra não... Não vai quebrar, né? Porque elas estão bem quentes. Deixa eu pegar um pratinho aqui. E vamos tirar uma delícia dessa daqui. Ficou maravilhosa. Vamos ver. Quente, né? Já sabe. É arriscado, mas vou tirar. Não posso quebrar essa maravilha aqui. Gente, olha isso. Maravilhosa. Olha só. Bem fofinha, ó. Nossa, bem fofinha mesmo. E quente ainda, né? E olha só como ficou o fundo dela aqui. O leite, ó. Não gruda nem nada, ó. Fica maravilhosa. Pode fazer aí que... Faz essa receita da Vó Marli. Diminui aí os ingredientes, né? Porque eu fiz uma receitinha maior. Aí, o resultado, vocês já viram aqui, né? Eu vou quebrar aqui pra vocês verem. Deixa eu tirar um pedacinho aqui do meio, aqui. Olha só. A fatia húngara é isso aqui, ó. Olha que lindeza. Que riqueza. E quente. Olha isso. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Que vocês se inscrevam no canal. E ativem o sininho pra receber essas pequenas delícias aqui. Tá aparecendo. Nem sei o que que tá aparecendo aqui. Essas pequenas delícias da Vó Marli, tá bom? Beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Vamos dar uma mordida aqui. Tá quente, né? Eu vou comer pela beirada. Deixa o joinha. Se inscreva no canal. Compartilhe, gente. Pra ajudar nós a crescer mais e mais. Tá bom? Beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho